Fala galera, beleza? Aqui quem fala é João Eduardo, setorista do Clube Atlético Paranense aqui no portal Esporte News Mundo E eu volto aqui para mais um boletim informativo para você, torcedor do Furacão E hoje o assunto é um pouco mais leve, é um assunto mais descontraído, mais atraente para você, torcedor É assunto de contratação, chegou gente nova, chegou gente de fora nova Então a gente foi atrás de um raio-x para mostrar para você, para trazer informação para o torcedor de casa Para falar um pouquinho do novo reforço atlético, o Juan Tony Carmona Jogador venezuelano, jogador muito novo, com muito potencial, que acabou animando a torcida nas redes sociais Jogador que estava quase certo com o Galo, com o Atlético Mineiro, mas acabou tendo algumas complicações E apareceu do nada em Curitiba para fechar com o Furacão Então a gente vai trazer um pouquinho mais de como foi essa contratação do Atlético E trazer um pouquinho também do raio-x do atleta Pontos positivos, o que esperar dele, do que ele pode ajudar esse atlético paranaense Então vamos com a gente então? Juan Tony Carmona é um jovem, uma promessa da seleção venezuelana É um jogador com passagens pela seleção de base Tem 20 anos, completou 20 anos nesse 2021 Então é um atleta nascido em 2001 Um atleta bem novo Ele se destacou no campeonato venezuelano Ele defendia o Turrianos da Venezuela Ele virou tema nacional por causa que ele estava muito perto do Atlético Mineiro já faz um bom tempo Só que durante a pandemia teve algumas complicações para ele entrar no Brasil Foi matéria nacional nesse sentido Teve até ajuda da embaixada venezuelana aqui no país Para poder vir para o Brasil Conseguiu visto de atleta para atuar aqui Após toda essa confusão Ficou no galo Ficou ali uns 2, 3 meses treinando no galo Mais nada de atuar Postou foto com camiseta e tudo sendo apresentado Fez um trabalho ali no CT do Atlético Mas acabou recentemente tendo alguma complicação Entre o clube dele e o Atlético Mineiro ali Segundo informação do jornalista argentino Cesar Luiz Merlot O desacordo ali foi por cerca de 700 mil reais A equipe venezuelana pediu cerca de 150 mil dólares Pelo empréstimo do jogador para o galo O galo acabou não aceitando pagar esse valor E o jogador acabou vindo para o Atlético Ele não deixa de especificar Se o Atlético pagou esse valor Mas a tendência é que o Atlético tenha pagado esse valor Para ter esse período de empréstimo do jogador Com opção de compra fixada no final da temporada Então ele vem para atuar por empréstimo Mas se se destacar Pode ser sim comprado pelo Furacão em definitivo Como a gente comentou é um atleta novo Então esse tipo de investimento é um investimento comum para o Atlético Se a gente for parar para puxar na memória Recentemente o Atlético fez isso com o Bruno Guimarães Quando ele compra Primeiro traz por empréstimo do Aldax O jogador se adaptou, mostrou potencial Aí o clube vai lá, faz uma compra Muitas vezes deixa alguma porcentagem com esse primeiro clube Para fazer uma compra um pouquinho mais barata E depois quando se conseguir revender Esse clube de origem também acaba lucrando um pouquinho Vale lembrar que o Atlético é uma excelente vitrine Está constantemente vendendo jogadores para fora E sempre vendendo por valores altos E isso chama bastante atenção dos clubes do Brasil E também dos clubes da América do Sul Porque quando o assunto é vender jogador Todo mundo quer tirar um pouquinho Todo mundo quer ter um lucro maior Ponto importante na chegada do Carmona aqui no Atlético É que a tendência é que o jogador chegue no primeiro momento Para integrar a equipe sub-20 Que está jogando o Campeonato Brasileiro da categoria Que começou até no último fim de semana Faz pouco tempo, então tem bastante jogos Tem pelo menos cerca de 16, 17 jogos nessa primeira fase Além da fase final O Atlético é atual vice-campeão da competição Então tem uma equipe forte E o Carmona deve chegar para integrar essa equipe Ele ainda não saiu no BID do Atlético Mas já postou foto e tudo mais A tendência é que nos próximos dias Deve ser liberado para atuar E vai atuar ali no sub-20 Provavelmente vai jogar Vai ser vitrine E se se destacar Pode ainda mesmo nessa temporada O fato dele iniciar no sub-20 Não interfere em que a qualquer momento Ele apareça na equipe principal do Atlético Mas nesse primeiro momento Ele chega como empréstimo para o sub-20 E se se destacar Pode sim ser integrado no elenco principal Do Antônio Oliveira Sobre o estilo de jogo do Carmona Confesso que não é tão fácil assim Você acompanhar partidas Com o Renato Venezuelano Não chega tanto para a gente aqui no Brasil Então se você quiser ir atrás de informação Você tem que acabar indo procurar bastante Até por isso no intuito do vídeo É para facilitar para você torcedor Que não conhece muito bem o jogador Não sabe muitas vezes nem para onde pesquisar direito Então a gente vai trazer informação Para trazer para você Ele é um dos destaques da sua equipe Lá na Venezuela Ele mostra um grande potencial Ele seria um ala Muita gente já contou como atacante Outros como lateral Ele seria como um ala Particularmente por coincidência Talvez um dos motivos do Atlético Ter ido atrás dele nesse momento É que ele funcione também muito bem Nesse esquema com três zagueiros Quando ele atua como um ala Um lateral que tem muita liberdade de atacar Ele mostrou um grande potencial Quando se der liberdade Para ele correr pelo lado esquerdo Ele é canhoto Então ele atua pelo lado esquerdo É... Campo Então mostrou um grande potencial Por ali E é por ali que ele Como lateral Deixa um pouquinho dele já na marcação Mas apoia muito bem Ou até mesmo como um atacante Aí você libera ele para atacar E tira esse peso da marcação dele Né? É... No cenário mundial Um jogador parecido Não necessariamente na técnica Mas no posicionamento Pelos vídeos Pelos textos que a gente leu Do pessoal da Venezuela Ele é um jogador Que ataca muito bem o vazio E tem muita velocidade Então seria algo parecido Com o Davis Lateral do Bayern No sentido tático Apenas no sentido tático Não estou comprando futebol Nem nada Mas ele é um jogador Que tem grande potencial Num contra um Ele é um cara Que gosta de uma jogada individual De partir para a linha de fundo Procurar a lateral Ou dar esse passe para o meio Mas ele gosta de Jogar com espaço Dar a bola no volante Passar correndo E o volante E achar aí No ponto futuro Que a gente fala Que basicamente Esse cara que recebe o lançamento E ele mostra muito potencial Na jogada um contra um Então ele gosta de receber essa bola Para fazer o drible rápido No zagueiro E buscar a linha de fundo É um cara que pode se adaptar Muito bem No esquema de jogo do Atlético É... Falando de equipe principal Pode ajudar Numa variação tática Porque quem atua Pelo lado esquerdo ali É o Abner e o Vitinho Então ele entrando Ele tem características diferentes Desses dois jogadores Então isso é sempre importante Você ter no elenco Jogadores que atuem Nas mesmas funções Mas com características diferentes E isso é muito bacana Ele é um cara que Atua pelo lado esquerdo E joga com a perna esquerda Então ele pode realmente Acabar ali Por aquele setor Se destacando Então isso eu acho Que pode ser bem bacana Se vier entregar O elenco principal Pode sim Dar uma resposta Nesse sentido Agora falando de mercado Ainda não foi revelado O valor fixado Para o Atlético Ter que comprar ele No eventual futuro Mas algo que pode ser bacana Pensando em mercado É que o Atlético Tem três laterais de esquerda No seu elenco principal Então estaria Como pode dizer Bem recheado Ali nesse setor Só que o Márcio Azevedo Está em termos de contrato E tanto o Abner Que tem mercado europeu O Atlético já revelou Que chegou proposta de fora Tanto o Nicolas Que fez um Que é do Atlético Que estava emprestado Ano passado Para o Atlético Tem também mercado No futebol brasileiro O Atlético Antes de renovar O contrato dele Recebeu proposta De empréstimo Pelo jogador Então é um jogador Que tem certa Movimentação No mercado nacional Então é uma função Que o Atlético Tem atletas Mas tem atletas Que acaba saindo Então acho bacana Porque num futuro Um futuro perfeito Atlético É um jogador Que consegue se adaptar Responde a altura Como lateral E no final do ano Chega uma boa proposta Para o Abner Que é um jogador Que é avaliado Num preço bem Em alto Um jogador Que esteve Na seleção olímpica Então o Atlético Pode vender o Abner E já tem a reposição Aqui Um jogador Que já se conheceu Com o clube Vai lembrar Que o Abner Quando ele chega Para substituir O Renan Lodge Ele chega E a torcida Acabava criticando Um pouco ele Então mesmo Sendo um jogador Brasileiro Ele demorou Para ter uma certa Adaptação Com o Atlético Então você já Facilitar esse serviço De adaptação Pode ser algo Bem bacana Você já vende Uma peça Tendo um jogador Que já está acostumado Sobre números Do Carmona Como a gente comentou Ele é um jogador Que é bem ofensivo Ele pode ser lateral Pode ser atacante Mas constantemente Ele acaba chegando No ataque Independente da Função tática dele Ele é um jogador Que constantemente Vai para a linha de fundo Chega com perigo Isso eu acho bem bacana É um jogador Que tem bons números No campeonato Na temporada passada Pela equipe da Venezuela Ele atua em 17 jogos E marcou 5 gols Se a gente for parar Para analisar um lateral Fazer 5 gols É um número bem grande Então isso mostra Que ele pode ser Um jogador ofensivo E que nem eu comentei Lá atrás Acho que isso pode ser Muito bacana É um jogador Que entrega algo Taticamente Que o Atlético Hoje não tem no seu elenco Falando no time principal E acho que isso pode ser Algo que pode ajudar Muito O Antônio Oliveira O Atlético Não tem um elenco Tão grande Então você tem As variações Que pode fazer Mais que uma função Ajuda bastante Pensando Ao longo da temporada Então galera É isso Muito obrigado A vocês que ficaram Comigo até aqui No vídeo Gostou? Não? Comente aí embaixo O que você acha do Carmona Acho que chega para jogar Vai jogar no Sub-20 Ah não Tem que jogar já Para o time principal E se você quiser saber Mais informações Sobre o Atlético Acessa lá Sportingosmundo.com.br Barra Atlético Lá tem várias notícias Sobre o Furacão Inclusive uma notícia Já sobre Ou a contratação Do Carmona Vai ter também Um raio X Por texto lá Assim você não vai Perder nada Sobre esse jogador E sobre as demais Notícias do Atlético No dia a dia Do Furacão Também acompanhe o Atlético Nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook Em todas as redes Estamos lá Para trazer várias informações Sobre todos os clubes Assim você fica Sempre informado Sobre o futebol E o esporte De forma mundial Beleza galera? Até uma próxima Tchau, tchau 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 Tchau